Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado moça Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça Cadê seu namorado moça É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado moça Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça Cadê seu namorado moça É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me busca Te amo Te amo Me perdoa Você tem namorado moça Vai com calma aí Moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Assim fácil de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo No medo Me falarem se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá um beijo e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Tá aqui um mês e pouco Igual eu tô agora Falar isso vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Me conhece primeiro Eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo No medo Me falarem se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá um beijo e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Tá aqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me falarem se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá um beijo e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Tá aqui um mês e pouco Igual eu tô agora Falar isso vale a pena E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machucar os coitados Que nunca atraiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é mais reprimaria Alô polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida E que me afogou num clavo cheio de bebida Oh seu polícia Prende essa bandida Alô polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num clavo cheio de bebida Oh seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machucar os coitados Que nunca atraiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é mais reprimaria Alô polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida E que me afogou num clavo cheio de bebida Oh seu polícia Prende essa bandida Alô polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida E que me afogou num clavo cheio de bebida Oh seu polícia Eu quero justiça Alô polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida E que me afogou num clavo cheio de bebida Oh seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Eu quero justiça Eu quero justiça Eu e você brigamos ontem à noite Brigas de amor entre um casal, isso é comum As suas unhas marcaram meu corpo E o seu batom vermelho deixando mel em minha boca A violência desse amor é mais forte que chuva de inverno ou furacão Fenômeno da natureza que demora a passar, mas a paz vai nos acalmar Ai, 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 amor Ai, 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 amor Como é bom guerrear com você Ai, 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 amor Ai, 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 amor Como é bom guerrear com você Eu e você brigamos ontem à noite Brigas de amor entre um casal, isso é comum As suas unhas marcaram meu corpo E o seu batom vermelho deixando mel em minha boca A violência desse amor é mais forte que chuva de inverno ou furacão Fenômeno da natureza que demora a passar, mas a paz vai nos acalmar Ai, 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 amor Ai, 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 amor Como é bom guerrear com você Ai, 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 amor Ai, 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 amor Como é bom guerrear com você Como é bom guerrear com você Palma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso e choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não fogo Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso e choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não fogo Eu preciso aprender a falar não fogo Pra esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo Eu percebo a cada vezeta Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso e choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não fogo Eu preciso aprender a falar não fogo Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso e choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não fogo Pra esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Quando deitou com saudade já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou Com áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso, assim, por um áudio Que dizia, então volta pra mim Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Já faz tempo, ó Chegou Nem quando ouvi, perdeu o que era meu Fiquei nervoso, assim, por um áudio que dizia Então volta pra mim Fiquei nervoso, assim, por um áudio que dizia Tiro a roupa Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo Que me leva Até o céu Surreal É bom demais É bom demais Tendo aqui toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecho os olhos Tiro a roupa Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Eu desejo Eu desejo E me leva Até o céu Surreal É bom demais Tem o mel Que acalma Pena aqui toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor, e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal A gente faz amor, e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, de novo, de novo Eu fecho os olhos Tô indo embora Na mar, na força Tô arrumando a mala, mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero, te amo, pra porra Eu vou sentir saudades, mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se torna Eu não casei contigo pra dormir descosta Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Tô sempre pronto Faz tempo que a gente não se torna Eu não casei contigo pra dormir descosta Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre pronto E quando eu vejo E quando eu vejo Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais Junto a ti Quando me chamar chamar Eu não vou Você vai sentir falta de mim E quando eu não tiver mais E quando eu não tiver mais Eu não vou Quando me chamar chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar chamar Eu não vou Quando me chamar chamar Eu não vou Quando me chamar chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Eu não vou Quando a gente Quando a gente termina o relacionamento Quando a gente termina o relacionamento Já passei por isso Só quando a gente mete o louco Na cidade sai moendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento mas Não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oibaldi Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no alto Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi volta de amor Com essa volta de maturidade Oibaldi Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no alto Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi volta de amor Com essa volta de maturidade Fala que é pra te buscar Mas ainda não é tarde Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento mas Não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oibaldi Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no alto Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi volta de amor Com essa volta de maturidade Oibaldi Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no alto Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi volta de amor Com essa volta de maturidade Fala que é pra te buscar Mas ainda não é tarde Eu te chutei